No norte do estado, a cidade de Jaraguá do Sul está se preparando para receber a vacina do coronavírus. Viu, Sibeli Fábero? É sim, Fernando. Vão ser 22 salas preparadas para aplicar a vacina contra a doença na cidade. A expectativa é grande, a preparação tem que acontecer antes que a vacina chegue. Para quando a vacina chegar, já está tudo pronto e ela poder ser aplicada. O que mais a prefeitura tem feito para que fique tudo pronto é o que a gente vai saber agora com o David. Jane, David, como é que está a preparação na cidade? A expectativa é grande, né? A expectativa é grande, sim, não só para Jaraguá do Sul, mas eu acho que para o país, para todo o mundo e para esta vacina do novo coronavírus. Agora falando de Jaraguá do Sul, tem atualmente 22 salas que são utilizadas para a vacina e que serão aí usadas também para vacinar contra o novo coronavírus, segundo o próprio secretário de saúde, Alceu Moretti. Essas salas, elas estão espalhadas nos vários bairros do próprio município. Outra coisa também é que agora Jaraguá do Sul está aguardando aí a homologação da vacina e também a liberação pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde para os estados e para os municípios. Agora Jaraguá do Sul tem dado aí bastante exemplo sobre essa questão da preparação para a vacina do novo coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, já foram compradas cerca de 80 mil seringas e também agulhas para poder ajudar aí nesta vacinação da população jaraguaense. Por que eles fizeram isso? Porque eles não sabem, né, ainda não tem informações se esses materiais serão enviados junto com as doses da vacina. Então para se precaver, porque a demanda vai ser bastante alta aí para a vacina, então já se precaveram e fizeram a compra aí desses kits de agulhas e também de seringas para vacinar a população. Nós temos também aí a fala da presidente do Comitê de Enfrentamento do Novo Coronavírus, Emanuela Wolf, que fala um pouquinho mais como o município tem se preparado aí para vacinar a população. Vamos acompanhar. E agora estamos preparados com as nossas 22 salas de vacina para estar recebendo aí, esperamos, como logo o Ministério da Saúde se defina, para que a gente possa estar começando a vacinação aqui na nossa cidade. Mas precisamos que o Ministério da Saúde faça esse protocolo para que a gente possa estar aí. E estamos preparados para fazer esse atendimento. Fizemos compras de seringas, compras de agulhas, e estamos com o nosso pessoal ansioso para a gente fazer o quanto antes o atendimento completo para que acabe logo essa questão da pandemia. A Secretaria de Saúde informou ainda, Fernando e Sibeli, que estas vacinas vão começar primeiro imunizando as pessoas do grupo de risco, pessoas com doença crônica, idosos acima de 60 anos, também os profissionais da saúde que atuam na linha de frente e também os indígenas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. Daqui a pouco a gente vai saber mais os preparativos para a vacinação em Florianópolis. As cidades já se organizando, comprando os insumos, agulhas, seringas, montando os espaços para essa vacinação. E a expectativa está grande, viu, Sibeli Fávero, por esta vacina?